E hoje o nosso corte de hoje vai ser uma costela Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês que eu já vou levar logo Porque essa aqui demora um pouco a assar, tá? Olha que bonita, olha que chique Ó Se não, nós não comemos carne Só do madão caipira mesmo aqui Sal grosso em toda a carne Vamos lá pro braseiro Fogo não apagar Enquanto nós vamos conversando, eu vou trabalhando aqui Tá? Ó E agora eu não quero sujar minhas mãos E cadê o meu pegador? Então eu vou usar esse menino aqui, ó Tá? Eu não posso deixar esse fogo aqui diminuir Porque eu estou com um pedaço de costela grande aqui E esse pedaço de costela Demora um pouquinho Então eu não posso perder tempo Tá? Mas nós vamos dar um jeito aqui, viu gente? Vamos se ajeitando aí A minha churrasqueira, né? Que tem regulagem agora Sem precisar tirar fora Que é lá do RF soluções E nós vamos que vamos É um pedaço de mais ou menos um quilo Tá? Se você for deixar ele inteirinho no ponto Você teria que pôr ele em mais ou menos 40 centímetros da brasa E deixar ele aí pelo menos umas 3 horas Tá? Bem devagarzinho Virando de vez em quando Ou A outra opção seria enrolar no papel alumínio Deixar aí também de 3 a 5 horas Né? Lembrando que no final nós vamos sortear 50 reais Mais patrocinado pela empresa O toque final Que é essa que vocês estão vendo aqui, ó Dessa plaquetinha Vamos ver se eu coloco ela mais fácil aqui pra vocês Tá, gente? Vamos fazer um negócio mais bonito aqui Deixa eu ver se vai funcionar Vamos ver E não é que funcionou mesmo? Olha aí, ó O toque final na cara de vocês aí Vou pegar um garfo aqui Que hoje nós vamos ter que usar esse menino aqui pra O nosso trabalho aqui Vamos ficar de olho na costela aqui, né? Olha Como tá ficando isso aqui, gente? O que está acontecendo aqui dentro dessa churrasqueira aqui Sim, anotei seu nome sim Dá uma olhada aqui no tamanho da menina Olha como é que tá ficando, gente De perto Olha Olha aqui Olha aqui Olha Que top Sempre lembrando que agora o empório das carnes Não é mais empório, tá? Quem for seguir, nós temos uma nova página Que eu peço que vocês sigam lá Ó Rafa Carnes Ok? Olha bem aí que vocês vão encontrar esse logo aqui lá no Instagram Pra vocês seguirem Tá bom? Gente, vamos fazer um teste drive aqui nessa costela Só que não tá? Tá Mas antes de fazer o teste drive Quero apresentar pra vocês Como que ela está ficando Bonita Bonita demais Dá conta, senhor Ó Ó Ó, vocês acham que isso aqui tá bom? Nossa Que cheiro Vamos pôr aqui na tábua agora E E vou pegar aqui um treco aqui pra facilitar o nosso trabalho Pra ajudar E vou cortar aqui bem fininho, ó Só a parte de cima que tá assada Tá? Tá Eu vou tirar aqui uma gordurinha Olha Gente do céu Ai, ai, ai Agora aqui, gente, ó Você pode aqui, ó Eu tenho aqui Oito tipos de sal de parrilha Tá? Tem aqui o sal de parrilha Com calabresa Eu tenho ele com alho frito Eu tenho ele natural Eu tenho ele com lemon pepper Eu tenho sal de parrilha É Com ervas finas Depois eu tenho aqui sal com alho frito E aí a gente pega o que a gente quer achar melhor E vamos aqui nesse Nessa costela aqui, ó E joga um pouquinho aqui onde eu casqueei E Pega a menina E devolve lá pra churrasqueira Tá? E agora esses pedaços aqui que eu cortei, né Vocês já sabem o que eu vou fazer com eles Tá? Ó Faquinha bem afiadinha Vamos nessa, Bem Opa E agora, ó Hum Uh Ó Ai, que dó Que dó do céu Ó Deus abençoe a todos que estão aqui com nós Uns estão desde lá do início, né? É Muito obrigado, Deus abençoe Gente, na quinta-feira nós estamos aqui Com o cupim com tempero injetado Eita Beleza? Um abraço, fica com Deus e até lá, hein? É Um abraço, hein? Tchau Um abraço, Ricardo Um abraço Um abraço E aí E aí